MÚSICA MÚSICA Oi, aqui é a Sinara e nós somos as coleguinhas E nós também estamos aqui com o Marco Aurélio na TV Esse programa que eu quero trazer para o mundo Fala galerinha, eu sou o Zé Neto Gente, aqui é o Cristiano Estamos aqui com o nosso parceirão, Marco Aurélio Na TV, valeu Fala rapaziada, tudo bom? Aqui é o Matheus É o Cauã e a gente também está ligadinho aqui no programa Marco Aurélio na TV, valeu, valeu Sucesso Fala galera, aqui é o Wesley Safadão, também estou ligadinho No programa Marco Aurélio na TV Alô galera, aqui é o Léo Magalhães E eu também estou aqui no programa do meu amigo Marco Aurélio na TV Fiquem ligados Um beijo do Léo Magalhães Fala minha turma, boa O que que eu falo aí do saia rodado Filho do mato Eu estou super ligado aí No programa Marco Aurélio na TV, valeu A loja Magazine Rebeca pensa que chegou muitas novidades pra você Preço único, vinte e cinco reais, somente a peça Chegou, 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 chegou Chegou muitas novidades pra você, prezando me consumindo, inteligente, comprar barato de verdade É preço único, somente vinte e cinco reais a peça Magazine Rebeca vem com tudo e você sem dúvida Você é o nosso convidado, mas o que especial pra fazer aqui na minha? Pra levar tudo Magazine Rebeca vem com tudo Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho She, she, she want me I want to get to her She know that It's right here for her I want me See her break it down Hiphopgame.com Do meu amor She work girl, she work pro She break it down, she take it low She find herself, she bout the door She doing the thing out on the floor Her money, money, she make it, make it Look at the wife She shake it, shake it, make you want to touch it Make you want to taste it How you lost the fork on crazy face it Now don't stop Get it, get it The way she shake it Make you want to hit it Think she double joined it From the way she split it Got your head fucked up From the way she did it She's so much more than you used to She know just how to move to seduce you She gon' do the right thing And touch the right spots And dance on your lap Till you're ready to pop She always read it When you want it She want it like a nymph Oh, yeah, info I show you where to meet her On the late nights She feel like this Menino, quem é a hora dessa, hein? Aê, gargamel, mototax E o que é? Eu trouxe uns retratos Que a senhora tava baixando pela internet, comadre Por mim é mais ligeiro A riega Eu não disse, mulher Que essa internet aqui Você mudou aqui em casa É fuleira Eu também disse a ela É de internet A informe de criatura Como é que faz pra adquirir? Aê, roiê Espera aí, comadre É só ligar Três meia cinco quatro Meia meia noventa e nove E ainda tem o WhatsApp Nove oitenta e dois trinta e quatro Zero zero novelenta e nove Eu vou ligar. Ligeria o menino que vem aí. Informat e fibra óptica. Internet ligeirinha não toda. É uma bala. Você merece uma miocratura. Informat. E olha aí a garapa. Na troca de provedor, sua instalação sai totalmente no 08 cento. De graça. De grafinha. É bom demais. É internet ultra velocidade. Na fibra óptica. Clique e pinta a sua instalação. Venha logo pra melhor. Venha pra informat. É de rochedadá. Oi, amiga. Atenção, cidade. O Lava Jato Alto Brilho vem com tudo e traz pra você. 537-8633. Ligue agora mesmo e fale com o William. Atenção, você proprietário de veículos. O Lava Jato Alto Brilho tem uma equipe especializada em lavagem completa pra você. E atenção, estamos aguardando pra você. Vete, você proprietário de motocicleta. Você proprietário de veículos em geral. Seja carros, motos, caminhões, caçambas e carregadeiras. Vem com a gente e vem aproveitar. O Lava Jato Alto Brilho tem uma equipe especializada em oferecer a melhor lavagem do seu veículo pelo menor preço. Buscamos e entregamos o seu veículo com total segurança. A nossa equipe está aguardando o botão. O empresário tem a sua frota de veículos. Quer lavar todos os seus veículos da sua empresa? Entre em contato agora mesmo com o William e já agende o seu horário. Gente, buscamos e entregamos o seu veículo com total segurança. Porque toda a nossa equipe está extremamente capacitada para melhor lhe atender. Vem para o Lava Jato Alto Brilho na Avenida Tabajara, próximo ao posto São Raimundo. Aceitamos todos os cartões de crédito e crédito. Gente, venda para o Lava Jato Alto Brilho. Namorando eu não prestava, imagina eu sou teu. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Namorando eu não prestava, imagina eu sou teu. Atenção Cidade Lobo Zé, Lava Jato Alto Brilho está oferecendo o melhor. Gente, você meu amigo, oferecemos lavagens em veículos de grande porte. Seja caçamba, carregadeiras, seja caminhões, vem para o Lava Jato Alto Brilho. Oferecemos o melhor. Gente, a satisfação é garantida. Vem para o Lava Jato Alto Brilho e confira o que estamos anunciando. Desde já, agradecemos a sua preferência. O Lava Jato Alto Brilho vem com tudo em trás para você. Promoções e preços imperdíveis. Vem com a gente, vem para o Lava Jato Alto Brilho. Estamos localizados na Avenida Tabajara, próximo ao posto São Raimundo. Atenção Cidade. O Lava Jato Alto Brilho vem com tudo em trás para você. Promoções e preços imperdíveis. Vem com a gente, vem para o Lava Jato Alto Brilho. Estamos localizados na Avenida Tabajara, próximo ao posto São Raimundo. Olha o telefone para contato. 985-3786-33. Ligue agora mesmo e fale... O mega circuito de ferro e softflex está de volta. Comemorando 10 anos de parceria com a softflex. A eletrola traz ofertas arrasadoras em toda linha de colchões. Softflex combina. Conjunto box gladiador casal 699-99. Conjunto box imperador casal 599-99. Conjunto dark e 58 queen 999-99. Conjunto box Atenas 1 e 93 King só 1.499-99. Tudo em 10 vezes em todos os cartões, no crediário próprio ou pelo nosso cartão fidelidade. Eletrola, conforto e economia para o seu lar. Eletrola, conforto e economia para o seu lar. Fique ligado Daqui a pouquinho Eu já se encontro aqui nos estúdios E hoje vai ter muita música boa pra vocês, tá bom? Então, o programa tá só começando, tá? Vamos até meio dia Temos com ele há um tempo atrás Tem um pedacinho da nossa entrevista com o Vild Gilson Coloca pra mim aí, por favor E hoje nós estaremos marcando presença lá Com certeza vai ter também o deputado Júnior Lourenço Que eu apoiei aqui em Santa Luzia E a gente fica feliz em receber sempre os amigos, né? Que sempre passaram aqui pelo programa O Léo Borges já esteve aqui no programa já uma vez, né? Agora é a segunda vez É a terceira vez? E o CD, Léo? É a Vini Vini e o Altair Playboy Coloca pra gente, por favor Daqui a pouquinho eu vou falar isso aí, ó Hoje tem a Vini Vini e tem o Altair Playboy A Claudinha Leite não pôde vir, tá? Essa questão do... Como é que chama o nome do vírus aí que tá atacando aí? Coronavírus? Então, parece que ela tá com suspeito, tá? De coronavírus Tem até um vídeo ela falando por que Que ela não pode vir pra Santa Inês cantar Tem, Gilson? Coloca pra gente também aí, por favor Se tiver no jeito, já pode colocar a da Claudinha Produção, hoje tá... Oi, pessoal Hoje eu venho aqui comunicar algo que eu acho que se faz necessário nesse momento Faz uma semana que eu venho apresentando sintomas Que se parecem muito com os de um simples resfriado E eu acabo de me submeter a alguns exames Obviamente eu tinha intenção de viajar pra cumprir minha agenda Mas é uma questão de saúde Eu fui aconselhada por meu médico a evitar aglomerações e grandes posições Prezando, obviamente, não só pela minha saúde e segurança Mas pela de todos que me cercam E eu também tô seguindo recomendações de diversos órgãos de saúde Referente à pandemia mundial do coronavírus Foi declarada agora pelo OMS Inclusive com as notícias sobre o Ministério da Saúde do Brasil Que pediu nessa sexta-feira que a gente não realizasse eventos com aglomerações Então eu venho aqui anunciar que não vou realizar minha apresentação Tava prevista pra ocorrer nesse sábado, dia 14, em Santo Inês, no Maranhão Pelo aniversário de 53 anos da cidade A prefeita Vianney, Brinjel, ela organizou tudo de forma muito meticulosa Tava tudo muito lindo Eu fiquei muito ansiosa Gravei um monte de chamadas fazendo convite A toda a população, as cidades vizinhas pra irem pra esse show A gente tava cheio de expectativas positivas Mas infelizmente o máximo que eu posso me fazer É me colocar à disposição de Santo Inês Pra gente realizar esse show Quando for possível Porque eu quero fazer muito Mas nesse momento eu preciso prezar pela segurança e pela saúde das pessoas Porque isso tem que ser sempre prioridade Nos Estados Unidos, se eu não me engano E não deixaram ela embarcar no avião Então vamos torcer aí pra saúde da Claudinha Leite aí Tomara que não seja o coronavírus, né? Só suspeito Ó, tem a vinheta aí Gilson? Tem a vinheta dos meninos aí? Coloca pra mim aí, por favor Olá galera de Santo Inês, no Maranhão Quem fala aqui é a Avni Vini Dia 14 de março Estaremos aí fazendo um showzão pra vocês Memorando o aniversário de Santo Inês Combinado? A Avni Vini Cláudio Leite Olha aí, playboy Vai ser um showzão Beijo Tá tudo demais, tá por aí Então Hoje o bicho vai pegar também Olha, eu quero dar uma dica muito legal pra vocês Ó A nova loja Magazine Rebeca Vocês conhecem? Não? Olha gente Inaugurou agora a nova loja Magazine Rebeca Ali na Avenida Nelton Belo Qualquer peça Qualquer roupa Tudo por 25 reais Olha só que bacana Gente Muita gente Lá na nova loja Magazine Rebeca Fica localizado ali Na Avenida Nelton Belo Do lado do Banco do Brasil Qualquer peça, gente Na Magazine Rebeca Tudo por 25 reais Olha só como Na inauguração foi ontem, tá? Mas hoje ainda continua essa promoção maravilhosa E não vai parar Até meio dia hoje A loja vai estar aberta Tem de tudo Roupas infantis Roupas masculino As sandálias femininas Tênis masculino Muito show de bola A nova loja Ainda continua também A lá da rua da prainha, tá? Galera Ainda tem a pequena loja Magazine Rebeca Ali na rua da prainha Mas a matriz Então a população de Tufilândia Fazendo canteiros de obras aqui Pra população de Tufilândia E essa será uma grande obra que será Daqui a pouquinho A agenda lotada Teve agora no Carnaval E aí, me fala aí Um pouco Foi feito lá pelo mestre Vitalino Então A gente gravou o DVD ano passado No São João Tive a honra de tocar no maior e melhor São João do mundo E tocar no palco Primeiro comigo Faleceu antes Eu não recordo Enfim As melhores bandas Que rola no Brasil Passaram no meu programa E o Guilherme Claro Tinha que O artista Ele tem que ser isso Não é Vou tocar aqui Que eu vou convidar a galera Pra ir lá no meu Instagram E assistir lá o vídeo Que tá top Guilherme, fala aqui pra mim Geralmente quando vocês compõem uma música Vocês tiram a história da vida de vocês Ou de algum amigo Ou de alguma coisa Eu sou muito de inspiração, Marco Tipo, eu tô aqui E uma frase Às vezes uma coisa Que me chamou a atenção Aí eu vou e anoto no meu celular E vou pensando naquilo ali No meu caso Tô falando por mim Muita gente faz na hora Aí às vezes eu faço um pedaço E outro pedaço fica Bateiúm As gatinhas aqui do Maranhão Querem saber como é que tá o coração do Guilherme Topada Eu no momento eu tô Isso aqui pra vocês é o quê? Deus me deu uma conversa Descontro A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais A gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar Quem disse que consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido No programa Muito bem Se tivemos Ela vai E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, estou aqui para falar do doutor Fábio Fernandes aqui, estou muito feliz com o meu novo sorriso Subindo os palcos aí, deixar um sorrisão bonito, obrigado doutor, estamos juntos O dom de existir, não há solidão nem pena Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora, passo o tempo sem você Mas pode sim ser assim, amado e tudo acontecer Quero dançar com você Já faz tempo que eu queria te falar das coisas Eu trago no peito saudade Já não sei se a palavra certa Aparecer ainda Tendo o seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Neste mundo Não, não Te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Nós que finge Todo dia é dia da mulher Conquiste o seu poder Coloca pra mim, por favor Menino, quem é a hora dessa, hein? Ah, eu, minha comada Gargamel, mototaques E o que, hein? Eu trouxe uns retratos Que a senhora tava baixando pela internet, comada Por mim é mais ligeiro Faz para adquirir Fibraótica Clique e pita a sua instalação Venha logo pra melhor Venha pra informat É de Roger Dadá Oi, Diego Ok, ok, ok É o vivaço aqui no programa Marco Arena TV Olha, tivemos Toda a galera da comunicação Que fizeram o convite Muita gente Inclusive Inclusive Doutora Vianney Pela primeira vez Vai revelar Se ela vai A primeira vez Prefeita Santo Inês É difícil administrar? É, Santo Inês É uma cidade Já de porte médio Que eu digo Nós estamos com quase 100 mil habitantes Não é fácil E não é fácil Ser geripe Principalmente sendo mulher Você sabe a diferença de gênero Em todos os locais Então Ser prefeita No município Do nível de Santo Inês Da exigência Da população Hoje em dia Porque tem conhecimento E eu digo sempre Todo mundo sabe Dos seus direitos Mas não sabe Dos seus deveres Aí fica mais difícil também Mas é como eu digo Deus dá uma missão E a gente tem que enfrentar Porque eu sou Aí ela começa a revelar Se ela vai ser prefeita Se vai para a reeleição ou não Mas vocês vão saber Dessa matéria Daqui a pouquinho Completo Essa notícia bombástica Que a doutora Vianney Brinjel Revela para o programa Marco Auré na TV Se vai para a reeleição Ou quem ela vai apoiar Da cantora Cassiano Ele vem com o Godal Torinati E a mulher que eu amo Que homem Que tem o poder De fazer o céu Vamos fazer o grau De fazer o grau De fazer o grau De fazer o grau Conto isso Coloca aí O nosso comercial E já já volta É preço único Somente 25 reais A peça Magazine Rebeca Vem com tudo E você sem dúvida Você é o nosso convidado Mas o que é especial Para fazer aí pela minha Para levar tudo Tudo em confecções Roupas masculinas Femininas Anotem fazio As melhores marcas E o menor preço Quem quer Quem quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer She, she, she want me I want to get to I want to See a break it down Hiphopgame.com No, 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 no She workin' Girl, she workin' pro She breakin' She take it low She fine as hell She bout to do She doin' a thing Now on the floor Her money, money She make it, make it Look at the way She shake it, shake it Make it warm, touch it Make it warm, taste it How you lost the floor Go crazy, crazy Now don't stop Get it, get it The way she shake it Make you wanna hit it Think she double jointed From the way she spread it Got your head fucked up For the way she did it She so much more than you used to She know just how to move To seduce you She gon' do the right thing And touch the right spots And dance on your lap So you ready to pop She always ready When you want me She want me Like a nymph Oh, the mco I show you Where to meet her On the late night She feel like She's like She's like She's 25 A loja Magazine Rebeca Beza Que chegou Muitas novidades Pra você Preço único 25 reais Somente a peça A loja Magazine Rebeca Beza Que chegou Muitas novidades Pra você Preço único 25 reais Somente a peça Chegou, 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 chegou Menino, quem é a hora dessa, hein? É eu, minha comadre Gargamel, mototax E o que é? Eu trouxe os retratos Que a senhora tava baixando Pela internet, comadre Por mim é mais ligeiro Arriega Eu não disse, mulher Que essa internet aqui Você botou aqui em casa É fuleral Eu também disse a ela É de Internet A informe é de criatura Como é que faz pra adquirir? É só ligar 3654-6699 E ainda tem o WhatsApp 982-34-0099 Eu vou ligar Ligar, 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 ligar Ligeria, os meninos estão aí Informe é de fibra óptica Internet ligeirinha não, toda É uma bala Então você merece uma maior, criatura Informe E olha aí a garapa Na troca de provedor Sua instalação sai totalmente no 0800 De graça De grafinha É internet ultra-velocidade Na fibra óptica Clique e pita a sua instalação Venha logo pra melhor Venha pra informe É de roche da data Oi, liga É de roche da data Eu vou ligar Eu vou ligar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chegou, 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 chegou Chegou muitas novidades pra você Prazer, não me consumindo, inteligente, comprar barato de verdade É preço único, somente 25 reais a peça Magazine Rebeca vem com tudo e você sem dúvida Você é o nosso convidado, mas o que é especial pra fazer economia? Pra levar tudo, tudo em confecções, roupas masculinas, femininas, adulto em fatio As melhores marcas e o menor preço, chegou Gente, chegou um caminhão de novidades exclusivamente pra você comprar Pra você aproveitar e levar, claro, qualidade indiscutível pelo menor preço 25 reais a peça Magazine Rebeca vem com tudo Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Está de volta o programa Marco Aurélio na TV Que eu quero não me quer Esse teu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Vem aqui pro seu meio A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha casa Então por que tu ainda me ama Então por que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu ainda me ama Então por que tu se engana E de olhar E de olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver E olhar nos seus olhos De coxinha Sem roupa e fazer Um logo e logo com você Um logo e logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Quero ter você aqui pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não quero ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Quero ter você O legítimo, tá? O dia de chegar, tá bom? Valeu, Osmar Obrigado aí pelo carinho Olha, eu quero mandar também um abraço aí Pra galera aí Que tão curtindo a gente na quadra de on Pessoal do mutirão Ô Gilson, mostra pra mim o VT O VT não Uma Um pouquinho da entrevista com a cantora Cassiane Que nós tivemos ontem em Santo Inês Hoje você tá aí Primeira vez aqui em Santo Inês Doutor Doutor Para um rápido intervalo comercial Já já vem Representando Espetaculares Confira aí Siga nossas redes sociais Meso Consumidor Super Live 4K Mensais Mensais Secador Mega Turbo Action Só 14,90 mensais Trancha Gama Infinity One Apenas 69,90 Semana da Mulher Eletromatista Muito bem Estamos de volta Que tá acompanhando a gente Plificado Unbox 200 watts Segunda Que tá acompanhando a gente E sempre Me interessa por alguém Em cima de repente me ganha A gente cuida Fala que me ama Só que da volta pra fora Ou você me engana Ou não está madura Só que é na boca pra fora Oi gente, estou aqui pra falar doutor Ela falou em primeira mão Ela disse que é melhor Ela ser mesmo que ela é Que é médica Que é atender a população Ela não tem o prefeito De Santo Inês Nós temos vários pré-candidatos Tem o Cabral, que é o nome Mas o show foi maravilhoso Parabéns Poderem estar participando do nosso show de lançamento Lá em Celestino Eu ficaria muito agradecido Vai ser top demais Vai ter muita música boa Pra galera dançar Vai ser show Quero mandar um abraço Pra toda a galera do meu interior Que eu sou do interior de Alto Alegre do Pindaré Timbira do Borgé Todos que estão me acompanhando Um abraço Ao pessoal de Alto Alegre do Pindaré Também Meus patrocinadores Raikôfer Meu amigo Carlos Montel Aquele abraço Tamo junto E eu quero agradecer Mais uma vez a todos Se vocês estiverem ouvindo minhas músicas Aí